Eu ainda me lembro bem, não foi naquele dia Me perdi em seus cabelos, coisa mais bela que eu já vi Seu olhar é tão bonito, mas já vou de cara Sai assim, calcinha, menina levada Que conquista a gente quando te isolar Mas a vida sempre vem A vida sempre vem A vida sempre vem Pra ser meu nome é Vânia, quero te conhecer Procure no orelhão, tem recado pra você Bem aqui no morro, minha função é dar prazer Te trago com carinho e te faço enlouquecer No meu ano se despedir, ela é um casal Morena completa, toda sensual É de ser o outro, mal que é teu canal Não tem comparação, é só satisfação A Vânia tá bonita, tá tão na levadinha Ela vai pra morrer, vai pra morrer, vai pra morrer Tá bom pra morrer